Foi mais um dia histórico para o Conselho de Passos Reira, porque não só cumprimos com os compromissos que os candidatos do Partido Socialista, que se apresentaram nas eleições às juntas de freguesia e à Câmara Municipal, no que lhe respeita às refeições escolares, e por isso esta medida vai entrar em vigor a partir deste ano eleitivo, já neste mês. Para além desse compromisso, nós sabemos que estamos também a criar condições excepcionais para que as pessoas que moram em Passos Reira possam manifestar de um conjunto de apoios sociais prestados pelo município, nomeadamente neste caso as refeições escolares. Mas isto também é uma fonte da atração de pessoas, também sabemos que outras pessoas que moram noutros conselhos ao ver que Passos Reira têm apoios sociais que são incomuns, que não existem mais lá de nenhum do país, também podem escolher Passos Reira para residir e por isso também é um dos nossos objetivos. E como disse Ibai, isto é tudo feito, estes apoios sociais que têm aumentado, são feitos sem pôr em causa o controle da dívida municipal, que está a reduzir ano após ano, e isso é algo que nos orgulha, é reduzirmos mais de 20 milhões de euros, tal como disse e foi objeto de notícia nacional, e simultaneamente também damos todos os apoios sociais a todas as famílias do Conselho. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti